O primeiro capítulo do livro A Arte da Guerra, de Sun Tzu, trata da fase de avaliação. Nos vídeos anteriores, trouxemos várias questões interessantes desta fase. Nela, Sun Tzu nos diz que para vencer uma guerra é preciso conhecer o caminho, o tempo, o terreno, a liderança e as regras. A avaliação aqui significa análise, estudo destes cinco aspectos. Ainda nesta fase, Sun Tzu nos esclarece que é necessário avaliar sete fatores fundamentais, que sinteticamente são seguir o caminho, usar os talentos, aproveitar o terreno, ter as melhores regras, ser mais forte, ser mais bem treinado e administrar as recompensas e castigos de acordo com as regras. O objetivo de Sun Tzu não é outro, senão a vitória em qualquer batalha que se pretende participar. Qualquer investida, qualquer desafio aceito, qualquer batalha em que se entrar sem avaliar estes aspectos, fatalmente terminará em derrota. É preciso analisar e analisar bem. Como disse Sun Tzu, com bons cálculos se pode vencer, com poucos não. Quem não os fizer não tem a mínima chance. Quem faz corretamente as avaliações verá o resultado surgir com clareza. Daí, vimos que haverá três tipos de pessoas. Pessoas que avaliam corretamente a sua situação, com bons cálculos. Pessoas que avaliam, mas não corretamente, com poucos cálculos. E, por último, pessoas que não avaliam. Destas três, somente a primeira obtém a vitória. As duas últimas acabam por acumular mais derrotas e frustrações. Portanto, a fase de avaliação é de suma importância. Conheça o caminho, o tempo, o terreno, a liderança e as regras. Escolha atitudes inteligentes. Saiba conhecer a diversidade de situações e a como agir em cada uma. Entenda bem do local da batalha. Lidere-se com coerência e estipule regras que o conduzirão ao objetivo desejado. Então, a vitória será uma consequência. Sun Tzu diz Essas cinco coisas devem ser conhecidas por cada general. Quem a sabe, vence. Quem não sabe, perde. E, ainda, o general que seguir meu conselho vencerá e irá liderar. O que não me ouvir, será derrotado e não deverá liderar. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.